Olha só essa história absurda, tarado é preso ao fazer gestos obscenos e mostrar as partes íntimas para as crianças minha gente De acordo com a polícia, não é a primeira vez que ele é acusado desse crime e vocês vão ver Eita, ele tinha um brinquedo, é, ele estava alisando o brinquedo ali na frente das crianças A casa caiu, deu delegacia na vida dele e agora ele vai ter que se entender com a justiça O homem andava com este acessório de borracha que jogou para dentro do carro ao ser encontrado pelos policiais Os PMs até suspeitaram que se tratava de uma arma de fogo e ao desenrolar uma peça de roupa tiveram uma surpresa Mas o homem acabou detido por ser suspeito de ter praticado dois crimes, furto e ato obsceno Ele estava perto deste parquinho que fica na praça de Três Lagoas Os policiais militares receberam uma denúncia Uma pessoa ligou para a PM relatando que o homem tinha cometido um furto um dia antes Durante a abordagem perto da praça, uma criança se aproximou dos policiais e relatou que o homem tinha mostrado as partes íntimas Um professor da escola próxima afirmou aos PMs que várias crianças procuram ficar no parquinho até o horário das aulas Além de mostrar as partes íntimas, o suspeito massageava o acessório e fazia gestos na praça Segundo os policiais, o homem já é reincidente nos dois crimes, furto e ato obsceno O preso não quis gravar entrevista, apenas disse que esses crimes não foram praticados em Foz do Iguaçu Ai meu Deus do céu Tem cara que caça, tem cara que procura Tem pai brabo Uma hora o chicote estala, viu? Vai ser polícia não, uma hora vai levar um cambau no meio da rua Aí vai ver com quantos pau se faz uma canoa, literalmente Não, não é?!